Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olha o pessoal que está dando para pedir o carinho! Que coisa mais linda! Eu coloco o dedo e eu coloco aqui e tiro a foto! Vem! Olha aí! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que focante! Vem! Que picomento! Não, não morde! Tira foto!